Bom de Papo Respeitável público O Bom de Papo Orgulhosamente Apresenta Rocine Macedo Boa tarde Muito obrigado a você pela audiência Assim, nesse clima de circo Que a gente começa mais um Bom de Papo Aqui pela TV Tribuna SBT Coladinho no Ronda Geral de segunda a sexta Você tem um compromisso comigo, Rocine Macedo Também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine Boa tarde, amigo de casa Um abraço muito especial pra você Que remenda lona de circo Tem muitos remendadores de lona de circo aí, viu? E Toinho Sou eu, Ben Satio O boneco recebendo convite Pelos circos do Brasil É E CPI Brothers Beleza Tranquilo, tranquilo total Sempre bonitão Free Ocean Vestindo frioche Tirando chifra Faltando uma gilete pra poder tirar ali a barba Mas tudo bem Isso aí E também Tite Tudo bem, Tite? Tudo ótimo, Rocine Bacana Raimundão Boa tarde, Rocine Tudo bem, Raimundão? Tudo bem Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Tem um artista capixaba Que ele canta dessa forma Eu quero botar meu bloco na rua Meu bloco na rua Meu bloco na rua Poxa Tô precisando tanto reformar meu barraco Em vez de colocar lá em casa os blocos Mais um gênero da comédia Pelo amor de Deus Isso é que é um tempo de comédia apurado, hein? Gostei, Raimundão Essa coisa de reformar lá em casa Tem um Na minha cidade Quando eu nasci No interior da Paraíba Lá em Picuí Tinha um cidadão que era açougueiro, né? Vendia carne na feira E aí pra fazer um marketing diferente Que começou a aparecer concorrentes O que é que ele fez? Pegou, botou a mulher dele Ensinou a mulher dele A pesar a carne na barriga É, o cara chegava pra comprar Ele não tinha balança Aí o cara chegava pra comprar Dois quilos de carne Cortava a carne Botava na barriga da mulher dele Ele, ela Dois quilos e cem Eu vou levar O cara chegava Pesava numa balança Dava dois quilos e cem Certinho Chegava outro cara Três quilos e duzentos de carne Ele cortava Botava na barriga da mulher dele Ela Três quilos e duzentos e vinte O cara pesava na balança Dava igual E assim o cara começou A ter um movimento muito grande Um movimento muito grande Muito grande Quando foi um dia Ele tava lá A mulher não estava na feira com ele Começou a apertar o movimento As pessoas querendo ver a mulher Pesando carne na barriga E aquela confusão danada Aí ele olhou pro filho desse Meu filho Vai em casa Chamar sua mãe Que o movimento tá grande A fila tá grande aqui Vai lá O menino foi em casa Voltou correndo Papai Mamãe não pode vir não Isso porque Ela tá pesando um homem na barriga Lá em casa A situação Constrangedora Meu Deus E também agora é a hora Da pegadinha dos coros Eu quero ver o que o Tonho dos coros Arrumou, cara Vamos ver mais uma pegadinha dos coros É agora Pegadinha Ai Dos coros Aguinha, menina É isso aí, Fábio Estamos fazendo mais uma Pegadinha dos coros E agora a vítima é o evangelista Um segurança desempregado Que fica revoltado Se chama ele de guardinha É tio desse rapaz aqui É meu tio Como é seu nome? Fabrício Fabrício Vamos ligar pra ele Evangelista Ele já deu o currículo pra alguém? Já Já Ele é corintiano Alô Alô Oi O senhor é corintiano? Eu sou Ah, tá Eu vi aqui a música Quando tocou o celular O seu nome é evangelista? Sou eu Ah, pois é É porque é o seguinte O senhor Mamute Ele mandou Eu avaliei Eu trabalho com ele aqui, né Na parte de RH E aí ele mandou Eu dar uma avaliada Em alguns currículos Pra contratar permanente Não só de bico, né E aí a gente tá te ligando Vai saber se você tem interesse Beleza É pra mim comparecer Que dia aqui, ó Não, não A gente primeiro Precisa saber de alguns detalhes Fazer uma pré-entrevista Por telefone, né E aí Eu tô com o meu chefe também Tá aqui Quer fazer algumas perguntas pra você E aí Dependendo da avaliação É que a gente vai chamar você Pra vir aqui Pra gente acertar os detalhes Ah Tá bom Eu vou passar pro meu chefe O meu chefe aqui Que é o Flávio Flávio, por favor Fala com o senhor Evangelista Senhor Evangelista Tudo bom com o senhor? Tudo Qual outro evento Que o senhor trabalhou De grande porte? É evento pra mais de 50 mil pessoas Pra 50 mil não Eu trabalhei no Baile Funk Que teve essa semana aqui Baile Funk? Então o senhor não é segurança O senhor é guardinha Por favor Também Por favor A gente tá procurando segurança Tá bem O seu currículo O senhor falou que era segurança Que o senhor não era guardinha Então desculpa, seu Flávio Quer dizer que o senhor é guarda Ou o senhor não é segurança? Não O cara é que mexe no baile funk Pelo amor de Deus Aqui na minha empresa não Tenho raiva desse tipo de gente O senhor Evangelista Me desculpa O senhor Flávio Ele não gosta de guarda Ele só gosta de segurança E se isso chegar no seu mamute Então realmente não vai acontecer Esse tipo de contratação Porque o próximo evento Que a gente tá fazendo É num baile gay Então tem que ser segurança mesmo Porque se for guardinha Aí não pode Ah não O Flávio que me ligou Essa semana? É ele mesmo Ah tá pô O senhor pode ser primo de juízo Então o senhor pode ser primo de quem for Agora se o senhor for guardinha Eu sou segurança Guarda é quem fica montando Pô, no trânsito E você trabalha com segurança Você tem quanto de altura? Eu... 1,75 Acho 1,74 É guardinha É guardinha Isso é um anão Pelo amor de Deus É um anão É por isso que fica desempregado Peça quanto? Com 90 quilos É gordo Pelo amor de Deus Última pergunta aqui Pra ver se vai contratar ou não Bala Tamanho da pistola Tamanho da pistola É Já viu segurança sem pistola? Rapaz Deixa eu botar a mão Você lá no carregador Olha, olha O senhor é muito incompetente O senhor é um guardinha mesmo Eu não vou perder Guardinha é um car... Guardinha é um car... Guardinha é um car... Olha só O desrespeito das autoridades Vai perder o emprego por isso É o que rapaz? Ô guardinha Guardinha é um car... Olha, você tem que respeitar Porque os guardinhas Também são gente Viu guardinha? Guardinha é um fumo do jegue Você já deu o currículo pra alguém? É ruim hein Tá doido Você nunca deu o currículo? Tá maluco Currículo Esse rapaz tá... Você é guardinha E nunca deu o currículo? Guardinha é um car... Passou guardinha não Sossigo, branca, vigilante Você é guardinha Sabe por quê? Porque seu sobrinho Fabrício Foi quem disse que você era guardinha Aqui é o Tonho dos couros Você acabou de participar da pegadinha dos couros Eu sou fã cara Eu sou fã número um cara E aí tio Ô velho Filho da p*** Você botou pra cá na cor na cor Não foi? Ó a pegadinha Liberciou Vou pegar você moleque Quê? Vou pegar você hein Vai nada Vai guardinha Cara, você esperta o bar O guardinha hein Ô guardinha O cara não é guardinha O cara é segurança Vamos ver se ao menos eu consigo emprego agora Tá famoso Você quer participar da pegadinha dos couros Já sabe É só entrar no nosso WhatsApp Que tá aí E marcar Um dia Pra que a gente grave O Tonho dos couros O Fábio Flores grave com você Pra você sacanear um amigo Uma pessoa da família Que fique bravo Tá certo? Como o guardinha ficou aí Tá bom? Vamos fazer o seguinte A gente vai agora Neste momento Na charadinha do Toninho Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toninho Se souber Conta agora Fala Toninho O que são 42 pontinhos no céu? Ninguém sabe Responde aí Também não sei não E como é que você faz a pergunta E você não sobe a resposta? É só bagunçar geral A vinheta tinha dupla hoje Por favor, dupla Nada a ver Esse peru aí tá mal, hein? Nada a ver Cheio do mé Graças a Deus Agora é o seguinte A gente vai ali rapidinho E volta Com nossos bons de papo de hoje A gente vai falar de circo hoje Aqui no nosso programa A magia do circo É a magia do circo Vamos ter uma família aqui Que faz circo aqui no Espírito Santo Escolas de circo Papo muito bom E crianças que vão dar show Aqui com a gente E você de casa? Já sabe, né? Se você não tomou o seu café Cafuso hoje O Cafuzinho de todos os dias A gente aqui tá sempre tomando o nosso Tá certo? Pegue a sua canequinha Com o café Cafuso Como a gente Ou a xícara Ou o copo Do jeito que você achar Mais saboroso Saborear o Cafuzinho A gente aqui O CP O Tite Porque o Raimundão O Raimundão tem que arrumar uma xícara Pro Raimundão também Ele tá com ciúme, hein? Beba um pouquinho do CP aí, Raimundão A gente vai aqui Rapidinho ali No intervalo Com o CP e Brothers Daqui a pouquinho a gente volta Fica tomando o seu Cafuso aí Que eu tomo o meu aqui Já já a gente volta Com o circo do mandioquinha Aqui no Bom de Papo Já já a gente volta Chegou a hora de falar de moda Aqui no Bom de Papo Quando a gente fala de moda A gente fala em que, Toninho? Na melhor Na Leis Elisez A Leis Elisez pode vestir você Do jeito que eu estou vestido Assim, ó Fica bonitão, né, Toninho? Elegante a bespa É, então é só você ir Na Leis Elisez Shopping Moshuara Cariacica Próxima Praça da Alimentação E também tem moda feminina E quando a gente fala De moda feminina Fala em quem, Toninho? Ai, fala na Keila Que é linda, maravilhosa Vem cá, Keila Tudo bem? Tudo bem Cada dia mais bonita Essa mulher Que macacão bonito, Keila Macacão da Iodice Sandália Luísa Barcelos Olha só, tá lindo E tem os acessórios também Da Feila Tudo lançamento Da moda Primavera e Verão, né? Primavera e Verão Já tá tudo na moda Nova coleção lá Roupa masculina também Tem um monte de bermuda Eu tô sabendo lá Eu não posso ficar aqui De bermuda Mas eu compro Umas bermudas lá E saio aí Pelas ruas Final de semana De bermuda Na Leis Elisez Umas camisas maravilhosas Você não pode deixar de ir Leis Elisez Shopping Moshuara Próxima Praça de Alimentação Tamo esperando você lá Vamos lá, Keila Leis Elisez Leis Elisez Shopping Moshuara A moda mais linda em você Super Fantástico O Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico O Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido E vai ficar bem mais divertido Aqui no Bom de Papo Que tá de volta E vamos direto Chamar os nossos Bons de Papo de hoje Vamos falar da Articense A mais nobre De todas as artes Trouxemos hoje Os nossos Bons de Papo A família Mandioquinha Sempre rir Feroquinha Natan Também Mara E Lucivaldo Eu sou um palhaço E canto assim Até os monstros chatos Agora sorri Até dormindo Sempre rir Sempre rir Sempre rir Sempre rir Sempre rir Oba! Eu sou um palhaço E canto assim Até os monstros chatos Agora sorri Até dormindo Sempre rir Legal! De volta aqui no Bom de Papo Que maneiro! Com um pouco bacana a música Gostei dessa música de tocar agora Eu gostei do menino Muito bom, muito bom Era a abertura do Bozo em 86 Isso aí Estão arrebentando Prazer, uma honra Receber aqui essa família Que eu tanto admiro Que eu tanto gosto O meu amigo Lucivaldo Amara, mãe Desses dois Dessas duas figuras aqui, ó O Peruquinha E o Natan O Peruquinha Essa grande figura Que você vai ver daqui a pouquinho O que esse moleque apronta E o circo Que é a melhor escola De todas as artes do mundo É o circo E a gente trouxe vocês aqui Mara, justamente Pra poder falar disso Qual foi a lição de vida Já que você nasceu no circo Sua mãe é de circo Seu pai é de circo Seu pai roubou sua mãe Lá no interior da Paraíba, né? Eu conheci sua mãe Fiquei orgulhoso Uma cidade vizinha a minha Uma coisa muito bacana E vocês nasceram em circo Os dois Isso Eu sou tradicional Meu esposo também E os filhos também, né? Então é uma família tradicional circense, né? E estamos aí na luta Trabalhando com as crianças, né? No circo E é assim E é um prazer, sabe por quê? Porque a gente trabalha a família junto Entendeu? Então você vê o crescimento do seu filho Você passa aquilo que você aprendeu com o seu pai Pro seu filho Minha mãe tem 82 anos Seu pai 86 Eu fiquei orgulhoso Um dia eu fui fazer um show no circo de vocês E eles apareceram lá Foram me ver lá no circo Achei uma coisa muito bacana Um prestígio muito grande De tê-los lá E assim A gente queria inclusive Falar do projeto Que vocês têm Um projeto em Cariacica Em Nova Rosa da Penha Mais precisamente Dar um beijo Para aquelas pessoas maravilhosas De Nova Rosa da Penha De toda a Cariacica Toda a grande vitória Mas Nova Rosa da Penha É um bairro que todo mundo sabe Que eu amo Que eu adoro Que a minha família trabalha lá E eu sou muito feliz Em ter a minha família Naquele bairro Tão querido Vocês têm um projeto lá De Quantas crianças? 120 crianças? É o projeto social E tem 60 crianças No período da manhã E 60 à tarde Então em total 120 crianças Essas crianças aprendem o quê? Aprendem malabares Tem malabares Números solos Rola rola Só o número solo E números aéreos Também tem Mas o espaço Não é muito adequado A gente leva Só duas modalidades Vocês fazem na escola mesmo Na escola Na escola dessas crianças Isso Na escola dessas crianças E aí essa criançada Pode aprender O que os seus filhos Já sabem Por exemplo O Natan É um grande malabarista Por favor Natan Mostre o seu talento aqui Vamos lá Vai Natan Natan Com a bateria do Tite Já tô ficando tonto Aê Natan Que legal Cara Agora o Peroquinha Que já andou de bicicleta Também De monociclo Na realidade Dá mais um show De monociclo Aí na frente Atenção Atenção Sabe o que é? Machinerário Aê garoto Agora eu quero ver O Fábio Flores Andando de monociclo Por favor Pega o florzinha aqui Por favor Pega aqui o monociclo Quero ver você Andando de monociclo Por favor Vai lá Sem ninguém segurar Segura não Ele já é profissional Ele Sempre 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 É É Para as pessoas em casa Perceberem que não é fácil Amara que caia O cara acha que é fácil Ver assim Aí daqui a pouquinho Você vai ver Esse moleque Se apresentando como palhaço É o palhaço Peruquinha É o filho mais velho Do casal aqui Que você vai conhecer O trabalho dele Agora vamos ver Já que falou em palhaço No bonde em pro riso Os meus colegas humoristas Estão mandando Vídeos pra gente Muito bom E a gente recebeu Um vídeo maravilhoso De um colega Lá de Fortaleza Olha só Que vídeo maravilhoso Vamos ver O que é que esse cara Prontou aí Meu amigo Rocine Aqui Quem vos fala É o Espoja E eu também gostaria De participar Do Bom de improviso É E eu queria só dizer pra você Que eu fiquei muito chateado Nesses dias Cheguei em casa Eu cheguei em casa Muito indignado Olhei pra minha mulher Ela disse O que é? O que tá com essa cara? Eu disse Olha aqui Sua safada Eu paguei 100 reais Pra cartomante Ela me disse Que tu tá me traindo Ela disse Tu é muita besta Se tivesse me perguntado Eu tinha dito de graça É o meu amigo Calimã Fazendo esponja Um personagem dele Maravilhoso Lá direto de Fortaleza Aqui Pro Bom de Papo Queria convidar você Pra assistir o show Nesta sexta-feira É Amanhã No Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Tem o show Do Rocine Macedo O Tony dos Coros Também O Fábio Flores E a Dilma Vai tá lá Fazendo o show Em proriso Você não pode perder Liga agora Reserva tua mesa 99837 6092 Reserva sua mesa agora Porque ó Super lotado lá Tá bom? Beleza Rocine Olha Não esquecer não Gente Lá na Praia da Costa Vanuel do Coco Vai tá fazendo uma tarde lá A Tarde do Alcapone A gente já fez um primeiro evento lá E foi maravilhoso Então Na Praia da Costa Vanuel do Coco Tem um caminhão lá Um cara super conhecido da área Tá com todo mundo convidado Tarde do Alcapone Vai lá de figurino Domingo A partir do meio dia Beleza Vamos fazer o seguinte Eu queria encerrar Esse bloco diferente Não com música Queria encerrar com peruquinha Por favor peruquinha Bata um papo aí com o Fábio Flores Pega o outro microfone aqui pra ele Toma o microfone aqui Bate um papo aí com o Fábio Flores Rapaz Beleza e tal Tudo bem Fábio Flores? Tudo bom Como é que você tá rapaz? Eu tô muito bem Rapaz Você sabia que Eu arrumei uma namoradinha agora? Agora não é Mas ela é muito bonita Mas ela é diferente das outras Sabe por quê? Não sei não Ó rapaz Eu não entendo uma coisa dessa Presta atenção Toda vez que eu tô namorando com ela O pai dela chama ela pra dentro Por quê? Cara Eu também não consigo entender Se eu tô na lanchonete mais ela O pai dela vai lá E chama ela pra dentro Rapaz Se eu tô sabe aonde? No circo Trabalhando O pai dela vai lá E chama ela pra dentro Rapaz Eu acho que eu tenho uma foto Que nem minha namorada Você quer ver? Quero ver Que é essa? Aqui ó A foto dela aí Olha aí Eu não tô vendo ela aqui não Cara Ó rapaz O pai dela já chamou ela pra dentro Olha Daqui a pouquinho a gente volta Aqui no Bundo de Papo Vamos de CPI, brother Já já a gente volta Alô Toninho Chegou a hora da gente falar de quê? Hora de falar da da casa É isso mesmo Olha você de casa Você que tá negativado Precisando de dinheiro Pra organizar suas contas Tá? A da casa financeira Tem a solução pra você Chegou o crédito Confiança da casa Um empréstimo pra você Que está negativado E tem uma renda fixa É isso mesmo Você que é aposentado Pensionista Funcionário público Ou de uma empresa privada E está negativado Precisando organizar suas contas Agora você pode contar Com a da casa Com o crédito Confiança da casa É dinheiro liberado Em até 24 horas Com a maior segurança Direto na sua conta As parcelas cabem no seu bolso E são descontadas Direto na sua conta bancária É muita facilidade, né? Tá negativado Precisando de uma ajuda Conte com o crédito Confiança da casa A da casa Confia em você Para que você Possa contar com a da casa Na grande vitória Você pode ligar agora Qual o telefone, Toninho? 4002-3212-3212 E nas demais localidades 0800-039-1212 Da casa financeira Mais crédito, mais confiança A galinha pintadinha E o galo carijó A galinha usa saia E o galo paletó Paletó A galinha pintadinha E o galo carijó A galinha usa saia E o galo paletó Legal, de volta do Bom de Papo E aqui, ó Hoje a família Mandioquinha aqui A gente falando de circo E esses moleques Que são demais O Peruquinha e o Natan Filhos do casal aqui Lucivaldo e Mara Que são de circo Nasceram no circo E tem uma história bacana Porque tem um projeto social Quando eles atendem Crianças carentes Lá em Cariacica, né? E também vocês estão fazendo Isso itinerante, né Mara? Isso, nós estamos com um circo itinerante Fazendo de bairro em bairro Em Cariacica, Viana, Vila Velha, Serra E a escola também funciona no circo? Isso, a gente leva a escola até o circo E tem, as palhaçadas são montadas Tem temáticas, né? Sobre o meio ambiente Sobre a reciclagem É bem interessante Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que o Tonho dos Couros E você, Fábio Flores Arrumaram lá no circo do Mandioquinha Pra mostrar como é a vida realmente Dessa família Vamos ver lá Pela primeira vez eu vou dizer Uma cunha triste A cunha na minha casa Vem conhecer com a gente A realidade do circo No Espírito Santo Vem com nós Estamos chegando aqui no circo Circo mágico Circo do Mandioquinha A menina com a cobra Eu gostaria logo de botar essa cobra em você Pra ver se você... Não, não, obrigado Hein? Obrigado, tá muito bonito nela Coloca aqui, moça bonita Essa cobra nele aqui Não precisa não Obrigado mesmo Não, bota a cobra nele Bota a cobra Bota a cobra Não tem a pena não Não, para Dá um nó Dá um nó Não, não, não precisa Não, não precisa Não, não, não precisa Não, para Para, não, tá bom Para, por favor Não faz isso Precisa, precisa Não faz isso Gostou da cobra aí? Não, não sei não Ela é bonita Dá um beijo Não, não, não Não faz isso Não faz isso Não faz isso, não é boa Acorda Carro Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ela botou aqui, velho Entrou aí, atrai Não era aí que você queria que ela entrasse? Não era? Não Não, obrigado Bota nele também Ele gosta Ei, ei Bota pra lá Bota pra lá Bota pra lá Não bota pra cá não Pelo amor de Deus Rapaz, é liso, bicho Ei Bota isso pra lá, homem Pelo amor de Deus Faz isso não Tá vendo? É que é? Mesmo com toda a dificuldade que você tá vendo no circo, a gente vê muita alegria, né Fábio? Como a dessa criança É, vai ter que ser alegre, tem que ser feliz Essa é a realidade do circo, só que a gente não pode parar, a gente tem que continuar com o circo Porque o circo é a nossa casa, é a nossa alegria, né? É a alegria das nossas crianças, da nossa família Teve uma senhora, mas ela falou assim Nossa, eu entrei tão triste no circo e saí feliz Então pra mim ali, foi a maior felicidade que eu ganhei Então foi muito bom Cada furo na lona pode representar uma cicatriz Mas cada aplauso é mais estímulo pra cada um desses artistas dar o verdadeiro espetáculo A cunha na minha casa, porque o circo não pode parar É isso aí, Rossini E pensar que tem menino que bota dois vídeos na internet e acha que é humorista Humor é esse aqui, aprendeu na escola, aprendeu em casa Levando pra vida, parabéns Nasceu com talento Obrigado Agora, o palco, o artista vive vendo o sorriso das pessoas, né? É o maior pagamento de nós artistas é o sorriso das pessoas Então vamos deixar o contato de vocês aqui, quem quiser participar, quem quiser saber mais E saber onde é que tá o circo do Mandioquinha pra poder ir lá prestigiar Agora tá no bairro industrial, não é isso? Beleza, é isso aí Convidamos toda a galera pra participar e rir com o palhaço, o peruquinho e o mandioquinha, né? Com brincadeiras, mágica e alegria, né? A fantasia do circo, o circo tradicional Tá bom? Com a família que trabalha para o seu lazer, né? Estamos no bairro industrial E quem quiser, aparece lá no circo do mandioquinha É isso aí Muito obrigado, a gente fica muito feliz em recebê-los aqui A gente vai encerrar com o CPI Brothers e o mandioquinha aí E o Natan dando uma demonstração de como é o circo dessa família maravilhosa, tá certo? E eu queria dizer a você de casa que o segredo da longevidade é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo Isso aí Tá bom? Um beijo grande, muito obrigado Fica com Deus, amanhã a gente tá de volta aqui no Bom de Papo Valeu, fica aí com o CPI Brothers Sempre rir, sempre rir Sempre rir, sempre rir, sempre rir Oba! Eu sou um palhaço e canto assim Até os monstros chatos agora sorri Até dormindo sempre rir Sempre rir, sempre rir, sempre rir, sempre rir Oba! Eu sou um palhaço e canto assim Até os monstros chatos agora sorri Até dormindo sempre rir, sempre rir Sempre rir, sempre rir, sempre rir, sempre rir Oba! Eu sou um palhaço e canto assim Até os monstros chatos agora sorri Até dormindo sempre rir Até dormindo sempre rir Não sei rir, sempre rir, sempre rir Até dormindo sempre rir